E aí, pessoal do Manto Juventino, tudo bem? Querem ver mais uma camisa de goleiro? Então, se liguem aqui nesse vídeo que vocês vão gostar. Olá, pessoal do Manto Juventino, tudo bem? Aqui é o Hamilton de novo, trazendo mais uma camisa de goleiro pra vocês. Uma camisa da temporada de 2018, feita pela NACAL. A gente já mostrou aqui, no outro vídeo, que você pode conferir aqui, se você não viu ainda, o vídeo da camisa de 2018, a Grenat, que ela tinha algumas características lá, umas homenagens, umas referências à Itália, a terra dos imigrantes que fundaram Juventus. Isso nunca tinha aparecido antes em camisas dos Juventus e acabou se repetindo na camisa de goleiro. Então, nós vemos aqui na manga a bandeira da Itália. Nas costas tem aquele lema, o primeiro de todos, o primeiro de poucos. Eu não lembro direito o que era, também não interessa, né? Você sabe o que eu estou falando. Se você também não sabe, vê o vídeo da camisa Grenat, que lá a gente explica direitinho. Essa camisa também tem esse lema e traz também... Aí é uma coisa bem legal. E isso eu gostei muito, que é uma marca d'água, uma coisa diferente, que não tem na camisa Grenat. Olha só que legal. Mas aí vem um problema. A Nacau, ela meio que fez isso aqui e não falou nada do que era. Então, muita gente pensou que fosse a Praça da Sé, que fosse a Catedral da Sé. Mas não tem nada disso. A camisa, se você for pensar bem, ela tem uma referência à Itália. Então, isso aqui são dois pontos turísticos aí, que estão no panorama urbano da cidade de Turim. Turim, que a gente sabe que o Juventus, ele é um clube que tem o nome de um dos times de Turim, que é a Juventus, né? A Velha Senhora. E tem as cores do Torino, né? Que é o Grenat, outro clube na cidade de Turim. Então, essa referência eles levaram até a cidade que homenageia, que o Juventus homenageia no nome e nas cores. E colocaram aqui, então, elementos da cidade de Turim, né? Olha que legal. Caramba, que coisa louca. Esse equipamento novo ficou sensacional, hein? Aqui desse lado a gente vê a famosa Basílica de Superga, né? Que foi construída no século XVIII, inaugurada em 1731. Conhecida também por um desastre que aconteceu em 1949, quando um avião, um modelo Fiat G212, que trazia a equipe do Torino de volta para a cidade natal, voltando de um amistoso contra o Benfica de Portugal, ele se chocou contra essa Basílica aqui, uma tragédia que abalou o futebol e ficou conhecida como o desastre de Superga, né? Então, essa igreja é bem conhecida e tem uma história marcante que envolve também o futebol. E do outro lado aqui tem outra coisa, olha só. Você pensa que isso aqui também faz parte da Basílica, não, você está enganado. Isso aqui é outro elemento, aqui é outro item da paisagem aqui, do cartão postal de Turim, que é a Mole Antonelliana. É uma estrutura aí que tem 167 metros de altura, foi projetada no século XIX para ser uma sinagoga, né? Acabou nunca sendo. Ela foi construída entre 1863 e 1897, demorou muito para ser construída. Ela foi usada como mirante e hoje abriga o Museu Nacional do Cinema lá de Turim, né? O Museu Nacional do Cinema italiano. Então, esses elementos todos estão aqui e está aí destrinchado tudo o significado disso aqui. E deve ter dado trabalho para fazer, porque esse desenho aqui, eu acho que não foi encontrado pronto, né? Ou será que eles pegam uma foto e passam num editorzinho e já transforma nisso? Não sei, mas olha... Não sei, mas sei que o desenho está muito bonito. Muito bonito, vendo assim? Muito bonito. Eu acho muito bonito os desenhos, acho muito bacana. Tem tudo a ver com a Itália, que era o tema aqui dessa coleção da Nacal. Nas costas, aquilo que eu falei, aquela frase lá, é o primo de Mott, segundo de Tutti, quer dizer, o primeiro de muitos, o segundo de todos. Também presente na camisa Grenat, que deu aquela polêmica toda, né? Aquela frase que muita gente não gosta. Está aqui a camisa, ela tem um amarelão bem forte aqui. E também tem a versão azul, que nós vamos ver agora como que é. Ela tem uma curiosidade aqui, né? Que a gente vê que tem dois tons aqui, diferentes de azul. Um amarelo aqui também, embaixo aqui, dos laterais. Em painéis laterais também na gola, que é amarela. Aqui também, da mesma cor das mangas, dos mesmos elementos, né? Da Basílica de Supérga e da bole antonelliana. Atrás aqui, a gente vê. Atrás aqui também a gente vê, nas costas, né? Nessa aqui o número é amarelo, bem vistoso. O patrocinador também tem um tamanho bem grande aqui. Nessa camisa, a frase polêmica aí de novo. E está aí. E naquela camisa amarela que nós mostramos antes, foi com ela que o goleiro André Dias completou, em 2018, 100 partidas com a camisa do Juventus, né? Olha a foto aí dele recebendo a homenagem, né? A camisa 100 que ele utilizou naquele jogo, né? E nós aproveitamos esse momento para dar parabéns ao nosso arqueiro, que atingiu agora a marca de 150 jogos pelo Juventus. Parabéns ao André Dias. Mas é isso aí. Essa aqui é a camisa de hoje, do vídeo que nós apresentamos para vocês nesta semana. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem desse vídeo, se gostam do nosso conteúdo, continuem seguindo o Manto Juventino nas redes sociais. Curtam aí, compartilhem o vídeo, comentem o que vocês acharam dessa camisa. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.